Música Estamos aqui com essas condições atmosféricas muito mais, está a mevar e vim fazer o teste, o novo protótipo, o capacete que a DINALINE vai avançar para 2010 muito aberto, que querem entrar no mercado com muita força e inventar com outras marcas Este capacete tem várias particularidades primeiro, por dentro temos um esforço PMA Pro, a campeão está excelente, adapta-se muito bem à cabeça em termos de design, vai ser desenvolvido vários tipos de design este é somente protótipo, o Silvio da DINALINE é um capacete bastante resistente como podes ver tem um design a nível estético, que mesmo o capacete é, por todo o meu, fantástico bem diferente do que é costume ver depois podemos ver aqui uma particularidade essencial no DIRT depois passamos horas e horas a fio, a saltar e a curtir com os amigos e por vezes quem tem barba, aqui queima, na zona do percurso fantástico, esta pequena, esta pequena, esta pequena, esta pequena, está excelente o único defeito que eu posso dizer de um casco, se bem que os cascos deram que não há muito para onde dividir, será o peso mas, tenho a ligeira impressão que este peso, está assim, porque dá muito mais resistência qualquer pessoa que esteja habituado a dar, seguramente este capacete, oferece um nível de confiança elevado e é fantástico, colaborar, por mim, já estava no mercado a bombar pode ver a ver Música Mamãe, 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 mamãe Mamãe camada em electric lua Batfoot and engahoot With a wild crowd Wild crowd E aí E aí